Música Começamos mais uma escola do Amor Responde e hoje tratando do tema Pais e Filhos. Vamos falar a respeito dos jovens criminosos. Para eles sobrou dinheiro, faltou amor da família ou a má criação explica tudo. A imagem chama a atenção. 10 jovens enfileirados. Todos são de classe média alta, moram na zona sul do Rio de Janeiro. Mas o alto padrão de vida não impediu que se tornassem criminosos. Eles são acusados de vender drogas e de praticar outros crimes em bairros nobres da cidade. Os jovens que têm entre 18 e 26 anos foram presos em flagrante dentro de casa. Este vídeo, feito pela polícia, mostra um pé de maconha no apartamento de um dos rapazes. Além do entorpecente, que era em torno de 6 quilos, e era LSD, achis, maconha, nós encontramos dinheiro, em torno de 50 mil reais, e outras moedas. Segundo a polícia, quase todos os acusados moram em apartamentos luxuosos. Os endereços ficam perto da praia. Todos são estudantes universitários, mas nenhum tem emprego fixo e a maioria usa drogas. Nenhum deles confessou. Sempre eles alegam que são apenas usuário, mas não conseguem justificar onde compraram, por quanto compraram. Entendeu? Se é aquela quantidade tão grande que tem à disposição dele, ele não consegue justificar por que tanta quantidade. Segundo a polícia, os jovens ganhavam muito dinheiro com o tráfico, mas gastavam tudo em noitadas e drogas para consumo próprio. Durante 10 meses, a polícia civil monitorou a quadrilha liderada pelos jovens de classe média alta. Mas o trabalho ainda não acabou. Ao todo, 44 pessoas estão sendo investigadas e podem ter envolvimento no esquema. As pessoas que ainda não foram ouvidas vão ser ouvidas, provavelmente vão ser indiciadas. Se for um caso, nós pediremos a prisão delas. Todos os 10 presos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alguns ainda foram indiciados por corrupção de menores, roubo, furto de automóveis, lesão corporal, receptação e até estupro. Ricos, universitários, com uma vida de dar inveja. 10 jovens que trocaram o luxo e a ostentação pelo mundo do crime. E agora vão responder na justiça pelos abusos que cometeram. Pois é, é inacreditável você saber que jovens como esse, que têm uma estrutura financeira, ter esse tipo de atitude. E esse assunto que nós vamos debater e tratar no programa de hoje, eu tenho como convidada aqui a psicóloga Daniela, que vai falar a visão da psicologia a respeito disso e eu tenho o Jorge que viveu essa cena na sua vida, né Jorge? Exatamente isso, Márcio. Eu comecei nessa vida por ver meu pai na vida do crime e na vida do tráfico, né? Então eu por ver ele nessa vida, eu quis seguir, né? Eu até fui muitas vezes orientado a não fazer isso, a não seguir pela minha família e nós não precisávamos. Porque eu tinha uma família de uma condição boa, eu tinha uma classe média alta, nós morávamos num condomínio de alto padrão, tínhamos carro, minha avó até adquiriu uma clínica de recuperação para ajudar meu pai na vida do... Ele estava na vida do tráfico, usando droga, mas na minha idade de 15 para 16 anos eu comecei a me envolver no tráfico de drogas e no roubos também, né? Mas você começou nessa vida por influência de más companhias? Sim, por ver meu pai eu acabei me envolvendo com amizades de más companhias e ali eu fui, comecei a usar a droga e com o tempo o dinheiro que nós tínhamos já não supria, porque a gente tinha que tirar de casa, a gente tinha que pegar dinheiro com a minha avó, tinha que pegar dinheiro com a minha mãe e nós vimos uma forma de usar a droga sem ter que usar do dinheiro dela. Então a gente começou a fazer assaltos a lojas, eu tinha uma moto, menor de idade já dirigia, já pilotava moto, eu comecei a fazer assaltos a postos de gasolina, porque era uma coisa fácil, todo o dinheiro, como disse até na matéria, todo o dinheiro que eu pegava era o dinheiro que eu investia na droga naquela noitada, né? Nós temos ali como opção, sobrou dinheiro, faltou amor da família, o amar a criação explica tudo. Eu tenho sempre aqui ajudando o programa comigo, a Raquel e a Bianca, e você já disse, Raquel, que no seu ponto de vista não é nenhuma dessas opções. Sim, sim, Márcio. Assim, na minha opinião, todas essas opções agregam também, né? A opção do jovem, eu vou falar jovem porque é o que a gente está discutindo hoje aqui com o Jorge, né? Mas todas essas opções agregam na pessoa se envolver, mas pra mim vale muito mais a índole da pessoa, né? Como a pessoa é, a personalidade dessa pessoa, se ela é mais influenciável ou não, porque muitas vezes, Márcio, por exemplo, na vida do jovem não falta amor, não falta dinheiro e ele até recebeu uma ótima educação de casa. Os pais nunca incentivaram ele à vida do crime e tal, mas ele se envolveu. E por que isso aconteceu? Na minha opinião, é porque o jovem, teoricamente, ele é mais influenciável ou é dele mesmo, ele passou, tem raízes dentro dele que ele passou na vida dele, uma válvula de escape dele se envolver com o mundo da criminalidade. Eu quero mostrar a história do Carlos, que viveu também uma situação semelhante ao tema que nós estamos falando, mas ele conseguiu resolver o problema e você vai saber como. Aos 14 anos, Carlos começou a fumar cigarro. Tinha uma turminha que saía sempre na hora do intervalo, saía pra fumar, né? E eu comecei fumando cigarro, mas eu não tinha tanta vontade assim, eu queria mais por indução dos colegas. Aos 15, resolveu matar sua curiosidade quanto à maconha. Vê a ilusão que eles tinham, né? Falava que era mil maravilhas fumar um baseado. Aí continuei fumando, fumando, fumando. E comecei a sentir a sensação que eles me passavam, né? Que era de tranquilidade, mas você fica estressado, fuma um baseado que você fica calmo, você esquece de tudo. Com 17, ele já havia chegado na cocaína e no tráfico. Mas ainda tinha curiosidade dentro de mídico e queria conhecer outras drogas. Foi aí que eu comecei a traficar. Eu vendia cocaína, crack, maconha. Aí comecei a usar cocaína. Então a gente tinha que estar na adrenalina, de ficar atento, vendo tudo, pra não correr o risco de ir preso, né? Então passava a sensação de coragem. Te encorajava a ficar naquele momento ali, mas depois... É noite de zé. Com 19, decidiu melhorar de vida, mas não foi bem o que conseguiu. Não, vou arrumar uma mulher que assim eu acho que eu paro, né? Mas foi aí que eu me aprofundei mais ainda. Porque aí que veio as raivas, né? Brigas entre casais, então a gente procura alguma coisa pra descontar. Aí veio o vício do jogo. Gastava tudo. Tudo que tinha na minha frente, eu queria fazer tudo. Tinha celulares, empenhorava meus celulares. Cheguei a roubar o dinheiro que estava... Entrava escondido dentro de casa. E aí eu esperava o pessoal dormir, procurava, procurava alguma coisa. Mas, de repente, um desejo. Foi quando eu vi que eu ia perder a minha esposa, ia perder a minha família. Estava me distanciando da minha mãe, do meu pai. Aí eu pensei comigo, falei, não, não é isso que eu quero pro meu filho. Eu quero que meu filho seja uma pessoa, né, decente quando crescer, que ele venha a ser o espelho do pai. Foi quando eu cheguei na palestra de pais e filhos com a cura dos vícios. Minha mãe sempre me dizia pra vir, mas eu não queria me entregar, porque eu falava que eu mesmo conseguia mudar por mim mesmo. Vendo que eu não conseguia, eu falei, vou buscar ajuda na palestra. No começo não foi fácil. Eu vinha nas palestras, queria pôr em prática quando saía, só que chegava ali e eu pensava, é mais forte que eu. Então eu voltava, fazia de novo. Isso nas duas primeiras semanas. Continuei perseverando. Cheguei na palestra, ouvindo tudo de novo, pondo em prática. Foi aí que eu consegui me livrar. Para Carlos, um conselho foi fundamental. E o que ele falou pra mim que tocou mesmo foi sobre amizade. Amizade que a gente tem que se distanciar, né. No começo foi difícil, porque sempre passava na rua, tinha um fumando um baseado. Ô Carlos, vamos ali fumar um baseado. Continuei vindo nas palestras, me isolei desse mundo e fui viver mais no meu mundo. Oito anos depois de viver no mundo das drogas, Carlos, enfim, compreende o que é ser feliz de verdade. Hoje eu me sinto muito bem, me sinto feliz, coisa que eu não sentia antes. Pensava que um baseado que me deixava calmo e hoje eu vejo que é tudo mentira. Hoje o meu relacionamento com os meus familiares é o melhor possível. Com a minha esposa, trato ela bem, porque antigamente eram muitas brigas, discutia por nada. Hoje em dia eu tento passar todo o carinho que eu posso dar a ela. Com o meu filho é a mesma coisa também, quero estar sempre perto. E hoje, aos 22 anos, ele experimenta uma nova vida. Faz dois meses que eu parei, não sinto vontade nenhuma. Não sei o que é mais cocaína, maconha, bebida, não chego mais perto. São dois meses mais felizes que eu tive, são esses. Vale a pena estar aqui todos os domingos. Nós vimos na história do Carlos que ele também era uma pessoa totalmente envolvida com as drogas. E essa pergunta que eu faço a você, Jorge, você acha que as drogas, ela encoraja a pessoa a roubar? Sim, com certeza. Porque toda vez que eu estava sobre o efeito da droga, eu fazia coisas que hoje eu me lembro que eu nunca faria. Eu lembro que eu cheguei a me envolver em brigas terríveis, em assaltos também, que todas as vezes que eu fiz esses assaltos, roubava, eu estava sobre o efeito da droga. Em si próprio, no meu eu, eu não faria isso. Agora, eu queria perguntar à senhora, psicóloga, qual é a visão em relação a isso desses jovens que têm tudo e roubam os outros? É, Márcio, é um questionamento que tem sido feito muito hoje em dia. Embora os crimes praticados por jovens acontecem já de longa data. Em 97, nós tivemos o caso do índio Pataxó, em Brasília, que foi incendiado por jovens que moravam em condomínios de luxo. Então, não é algo novo, é algo que já vem acontecendo. E os fatores que levam esses jovens à criminalidade é a impunidade. Aqui no Brasil, o índice de casos esclarecidos de crimes é baixíssimo em relação a outros países. Más companhias, o exemplo que muitas vezes eles têm dentro de casa, como foi o caso do Jorge, e também a aventura. Muitos jogos que os jovens jogam na internet, no computador, eles trazem para a vida real. Então, eles não precisam daquilo, eles têm tudo o que precisam, na verdade. Mas é aventura, é o prazer, é o prazer até de desfazer das pessoas. Muitos se acham superiores por terem dinheiro, terem uma condição. Então, são N fatores, assim como o consumo de drogas, que tem levado os jovens à vida do crime. Então, é uma aventura roubar os outros? Para os jovens ricos, principalmente, para os pobres, não justifica, né, Márcio? Mas para os pobres, a gente ainda encontra alguma razão. Agora, para os ricos, na maioria das vezes, é uma aventura. E o rico, jovem, que tem condição, que consegue ter sucesso num crime, até acaba fazendo um homicídio muitas vezes, ele acaba tendo poder, né, diante da turma que ele convive, ele tem um status. Então, isso gera nele, cada vez mais, a vontade de continuar no crime. Ele é queimido. Eu queria saber da senhora a opinião, o conselho da psicologia para essas pessoas, principalmente, a senhora deve receber jovens lá no seu consultório, e saber o que a psicologia pensa e qual a orientação da psicologia a respeito disso. A sua opinião é diferente também de uma das opções do tema, Bia? Sim, é um pouco diferente, Márcio, porque eu venho de uma família de 10 filhos, onde todos tiveram, basicamente, a mesma educação. E eu tenho uma irmã que foi a ovelha negra da família. Ela usou drogas, ela saiu de casa cedo, com 13 anos, fugiu de casa. Então, assim, o que explica isso? Se o mesmo que ela recebeu, os outros receberam. Então, eu não sei muito bem se é algo de índole, se é algo involuntário da pessoa, sabe? Ou se tem realmente alguma influência que ainda é desconhecida. Mas, no caso da minha família, eu pude ver isso realmente, que todos tiveram a mesma educação, receberam alimentos da mesma fonte, e uma decidiu fazer a vida diferente. Você sabe que você me fez lembrar, eu estava lendo no livro uma colocação a respeito disso, que dois irmãos foram entrevistados, e um dos irmãos, ele viveu no mundo do crime, ele batia na família, ele tinha a cabeça virada, ele era realmente terrível. E o outro, ele se formou, ele teve a sua empresa, ele tinha a sua família estabilizada. E aí, quando alguém perguntou para o primeiro, assim, o que era desmiolado, vem cá, mas por que você está nessa vida? Ela é por causa do meu pai. Foi a colocação dele. Eu bato na minha esposa, que eu via meu pai batendo na minha mãe. Eu sou uma pessoa viciada porque o meu pai era viciado. Eu tenho esse tipo de atitude porque eu aprendi isso com o meu pai. E o outro recebeu a mesma pergunta. Ele disse, eu queria saber o que você incentivou, o que você fez, o que incentivou você a ter uma família decente, a ser uma pessoa correta na vida. Ele foi meu pai. Como o seu pai? Ora, eu vi o meu pai fazendo tantas coisas erradas e eu decidi fazer totalmente diferente do que eu vi ele fazendo. Quer dizer, depende será da decisão da pessoa? Será que só a decisão dela é suficiente para ela não entrar nesse mundo, doutora? Márcio, cada caso é um caso, né? Assim, a gente até gostaria de generalizar para poder até estudar mais a fundo, mas cada caso realmente é um caso, né? A gente percebe que jovens muito super protegidos pelos pais, aqueles pais que evitam que a pessoa passe por uma frustração, né? Por uma situação difícil. Esses jovens, muitos deles acabam partindo para a criminalidade, porque eles não experimentaram a frustração. Então, eles acabam realmente mergulhando nesse mundo, como eu disse, de aventura, né? Ele sempre foi protegidinho, vivia numa bolha, então ele quer sair para o mundão, né? E acaba fazendo coisas, cometendo delitos graves, inclusive. A gente percebe também que muitos pais tentam compensar a ausência com carros de luxo, viagens, né? Mas nada disso substitui o acompanhamento, a educação, o diálogo. Então, a gente percebe que a falta de estrutura familiar, na maioria dos casos, é que tem gerado jovens delinquentes, né? Mas a gente não pode culpar a família também, né? Muitas vezes a família, ela aproveita tudo isso. Porque no caso dessa história que eu coloquei, quer dizer, os dois cresceram diante do mesmo exemplo. É o que você falou. Todos foram criados debaixo do mesmo teto, né? Mas cada um fez uma escolha diante do que estava havendo. Então, caberia só a escolha da pessoa? Por exemplo, são dez irmãos na sua casa. Todos eles seguiram a mesma coisa, o mesmo exemplo, o mesmo mau exemplo? Ou cada um seguiu um exemplo? Não, só um mesmo tomou essa atitude. Mas o resto todo, hoje em dia ela já está bem, né? Graças a Deus. Mas a época dela de adolescência, até uma parte da maturidade dela, ela viveu uma vida totalmente desregrada, totalmente diferente de todos nós. Pois é, isso significa que você pode ter um bom exemplo dentro de casa e decidir ser uma pessoa cabeça virada. Ser uma pessoa completamente diferente do que são os seus pais. Como também você pode ter um grande mau exemplo dentro de casa e decidir a ser uma pessoa correta na vida, hein, Raquel? Foi o que aconteceu no meu caso, desculpa. Meu pai, eu tenho duas irmãs e nenhuma delas seguiram nesse caminho. Só mesmo eu. Eu vejo que eu segui mais porque a melhor forma de eu me aproximar do meu pai, porque eu não tive uma convivência com o meu pai. Eu cresci distante. Logo que eu, de criança, eu lembro o meu pai preso, eu lembro o meu pai afastado, brigando. Quando eu via meu pai, ele estava com os amigos usando droga, ou ele chegava com as amizades. E quando eu via ele usando droga, ele já me expulsava, falava, não fica aqui não, não quero você me olhando, não quero você vendo essas coisas. Então, a melhor forma de eu me aproximar, de eu estar perto dele, foi quando eu entrei na vida do crime. Porque eu saía com ele, eu ia para as baladas com ele. Você ficava mais parecido com ele. Eu parecia com ele. Então, era uma forma de a gente ser amigo. Então, foi a forma que eu encontrei de estar perto do meu pai. Então, a gente vê hoje tantas casas destruídas, tantos lares destruídos, e aí vem a pergunta, a culpa é de quem? Realmente a culpa são dos pais, ou são daqueles que fizeram suas escolhas? Nós vamos ver agora uma matéria que fala sobre jovens assaltantes. Esse bagulho é minha cara, meu parceiro. Jodó dos pais de classe média, Guilherme frequentava casas da elite de Franca, no interior de São Paulo. Meu filho sempre teve amizade com o filho de médico, com o filho de juiz, com o filho de delegado. Então, ele sempre teve boas relações. Mas agora os pais só podem ver o filho uma vez por semana. O que transformou a vida de Guilherme, causou comoção nos 300 mil habitantes de Franca. Ah, eu fiquei chocada também. Por quê? Porque uns meninos bonitos, né? Uns meninos de família, assim, a gente achava, né? De tudo direitinho, acontecer aquilo, estar entrando na casa dos outros, tirando, roubando, com o outro luta. Não, isso não trabalha, né? Não é sobre a criação. Isso daí é a droga mesmo. Eu acho que é o que está acabando, né? Com as famílias. Dinheiro fácil, né? Você pega um pacotinho de droga daquelas 50 mil reais, você vai fazer o quê? Trabalhar, ficar aqui, levantar 3 horas da manhã para vir para cá. O que revolta o feirante é que uma quadrilha de bem-nascidos promoveu uma onda de assaltos na cidade. Esta é a imagem que Franca viu de Guilherme logo depois de ser preso. Os pais dizem que ele estava revoltado por ser acusado sem provas. Não tem nada a ver com sua profissão, tá entendendo? Mas para a polícia, não há dúvidas. Guilherme fez parte da gangue que furtou bens avaliados em um milhão de reais na cidade. O que eles faziam com o dinheiro? Festas tinham um padrão de vida porque eles... Era rentável, esses filhos? E num determinado momento, nós acabamos descobrindo que eles partiram então para a compra de entorpecente. Há detalhes que fazem dessa uma história difícil de acreditar. Segundo a polícia, os jovens arranjavam namoradas em bairros nobres. Se enturmavam, conheciam os hábitos da família e depois assaltavam as casas. Num apartamento de um bairro universitário, a polícia encontrou drogas, dinheiro e produtos dos furtos que atribui à quadrilha. Foi o que rendeu a Guilherme a condenação por tráfico de drogas, já que testemunhas disseram que ele frequentava o lugar. Eu frequentava muito o prédio, o apartamento número 22. Mas no apartamento 32, eu cheguei aí poucas vezes quando ele estava vazio, não se encontrava nada, ficava aberto o dia inteiro. Alguns detalhes causaram indignação em quem acompanhou o caso. Numa grade do apartamento onde a polícia prendeu as drogas, estava escrito, é o crime, dinheiro é vida boa para nós. E segundo o delegado que apurou o caso, o jovem apontado como líder do grupo, que está preso, zumbou da justiça por ser de família importante na cidade. Ele disse que logo, logo estaria fora da prisão, que era questão de tempo, ele estaria de volta às ruas. Por quê? Ele acreditava talvez até na impunidade. Daqui a pouco eu vou mostrar para você a história do Yuri. vivia em baladas, nos vícios e também conseguiu dar a volta por cima. Você fazia assaltos com seu pai? Fazia assaltos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 16 anos. Com 16 anos foi quando ele descobriu que eu estava usando cocaína, maconha, e aí a gente começou a usar drogas juntos. E eu não tinha o que fazer, né? Eu tinha que recorrer a ele, porque ele que me dava dinheiro, não trabalhava na época. Sua mãe não intervia, não? Eu escondia dela, ele me acobertava. Então, ele me acobertava a usar droga, eu acobertava ele a sair para as baladas, atrair ela, fazer as coisas que ele queria. Então, era uma forma de a gente um acobertar o outro. A minha família sabia que ele usava droga, mas já não tinha muita solução, não sabia como ajudar ele. Fazia de tudo para ajudar, mas não conseguia. E aí a gente começou a fazer assaltos. Ele começou a abrir lojas, ele sabia fazer a chave da porta certinho e de alguma forma ele estourava, abria, a gente entrava, levava os produtos. E eu tinha uma moto, ele me aconselhou a fazer um assalto em um posto de gasolina. Eu também fiz, uma vez tinha um carro também numa rua, ele parou, ele abriu o carro, falou, leva embora esse carro. Eu levei embora. Então, junto com ele, eu fui engrenando nesse caminho, nessa vida do crime. Agora, você ficou até com qual idade nessa? Até os 17 para 18 anos. Próximo aos 18 anos, foi quando ele foi assassinado. Aí foi quando eu resolvi sair dessa vida. Mas ele ainda estava nessa vida, né? Ele ainda estava. E o motivo do assassinato foi por causa dos crimes? Foi dos crimes. Foi até uma dívida, né? Ele fazia cobranças, uma briga que ele teve com um rapaz, uma dívida de um som de carro, ou algo do tipo. Eu não estava nesse dia com ele. E ele foi assassinado. Ele tomou dois tiros. Aí foi quando eu vi que ou eu saía daquela vida... Ou você seria o próximo. Seria o próximo. Eu até poderia ter morrido naquele dia, né? Eu não estava com ele. É verdade. E o interessante é que quando vemos uma pessoa pobre fazendo um assalto, roubando, então, automaticamente, qualquer pessoa pensa, deve estar roubando por causa da necessidade financeira. Mas quando você vê uma pessoa que tem uma condição financeira roubando, aí a gente vê que a coisa é muito séria. Né? E eu queria saber o que a psicologia pensa ou explica a respeito. Olha, Márcio, a psicologia ainda procura justificativas, né? Para esses acontecimentos. outros, mas ela indica que a família traga para junto o jovem, né? É difícil. Às vezes, ele não quer saber de diálogo, não quer saber de estar junto com a família, quer ficar na zoeira por aí. Mas a família tem um papel fundamental em tudo isso, né? É difícil a pessoa procurar ajuda sozinha. Muitas vezes, ela precisa quebrar a cara, como se diz, né? Para, ou então, vivenciar uma situação como essa, para ela, então, ter aquele estalo, né? Para ela voltar para a realidade e falar, poxa, eu posso ser o próximo a me dar mal, né? Mas, então, o que a gente recomenda é uma terapia familiar, né? Quando possível, com a presença desse jovem, que é muito importante, torna o lar mais harmonioso, mais equilibrado, né? O que acontece na terapia familiar? A família, ela participa, né? Em conjunto de uma conversa. Então, ali são colocados os pontos que têm incomodado a mãe, que têm incomodado o pai, ou que têm incomodado o filho até, né? É como se fosse lavar a roupa suja, né? Mas aí o psicólogo, ele vai intervindo e orientando essa família de que forma ela pode agir, né? Quem vai encontrar a resposta é a família mesmo. Então, a família vai encontrar a forma melhor de conduzir a família, né? De conduzir os membros dessa família, seja na educação, seja pelo exemplo. Então, é algo, é um tratamento, né? Que é demorado, às vezes. Mas nem sempre funciona. Mas, é isso que eu ia dizer. Só o fato de pontuar o que desagrada na outra pessoa, já é um motivo para ela mudar? Muitas vezes sim, Márcio, né? Mas muitas vezes também não. E aí o tratamento precisa ser mais a fundo, até individual com a pessoa, né? Para ela entrar em contato com alguns traumas, até do passado que ela teve, algumas experiências ruins, que tem até gerado uma revolta em muitos jovens. E ele tem que se libertar daquilo para ele poder caminhar de uma forma mais saudável, né? Mas a gente percebe, infelizmente, que muitas vezes essas tentativas também não são bem sucedidas, né? Não são suficientes. Quer dizer, por mais que o psicólogo seja dedicado, seja experiente, só isso não é suficiente. Não, porque existe a vontade da pessoa em querer mudar, em querer sair daquela situação, em poder vivenciar algo novo, né? Alguns jovens, vendo o sofrimento dos pais, eles até se compadecem e acabam dando uma melhorada, né? No comportamento. Mas realmente é algo que depende da pessoa, né? De querer sair daquela vida. E hoje os jovens têm vantagens, né? Na vida do crime. Então é algo muito trabalhoso, digamos assim. Eu quero colocar para você a história do Yuri. Preste atenção porque ele foi um rapaz viciado, mas ele se libertou. E você vai entender como ele se libertou. Nós temos mostrado aqui, e já falamos que nem sempre a psicologia consegue ajudar. Mas esse tratamento que nós temos feito tem ajudado muitos jovens, homens e mulheres e vai ajudar você também. Antigamente, a vida de Yuri era como a de um jovem normal que segue as regras do mundo. Antes da palestra, minha vida era baseada, assim, em balada, em bebida, consequentemente, droga, né? Mulheres, essas coisas. No momento que eu estava, né? Na balada, curtindo com os meus amigos, era bom. Só que a gente sempre tem... Sempre está faltando alguma coisa. Mas este mundo de baladas acabou o levando a conhecer outras coisas. É uma coisa que puxa a outra. Então foi levando, foi levando, até que eu entrei nesse mundo, né? Das drogas, infelizmente. Fui viciado durante três anos, de três a quatro anos, na cocaína. Que foi o que, depois disso, minha vida foi só declínio, foi só para baixo. Foram três anos, de três a quatro anos, só de coisas ruins acontecendo na minha vida, no decorrer do tempo. Perdi emprego. Todos os empregos que eu ia, eu não parava em nenhum, né? Já estava virando algo já monótono, assim. Ficava dois, três meses em nenhum. Já saía, já ia para outro. Aí a família já cobrava. Por que ele não para em trabalho nenhum? Por que isso? Por que aquilo? Alguma coisa estava errada, né? Então já perdi a credibilidade da família também, perdi de bens materiais. Dinheiro é incalculável, de dizer assim o tanto que eu já perdi por dinheiro. Perdi pessoas boas que estavam ao meu lado. Ele acabou descobrindo a existência da palestra sobre a cura dos vícios. Eu comecei a frequentar o tratamento através da televisão. E, de fato, o que me fez conhecer, consequentemente, a cura dos vícios foi a palestra, a terapia do amor. Depois que eu vim para cá, foi tudo mudado, foi tudo transformado. As mudanças na sua vida, claro, não tardaram a aparecer. Começou na minha casa. É a forma como eu já estava sendo tratado, como eu já havia dito, a credibilidade que eu havia perdido. Então, eu falei, eu tenho que reconquistar isso, né? Através de mim, através das minhas atitudes. Então, eu vou fazer por onde? Eu preciso de uma ajuda. Através disso, eu fui me tratando. Tenho vindo já há um mês aqui, né? Vai fazer... Esse é o quarto domingo que eu estou vindo. Tenho me ajudado dia após dia, né? Não foi assim do dia para a noite. Mas, após o tratamento, até agora, eu só sinto vontade de, cada vez mais, estar mais próximo da minha família, estar mais próximo das pessoas que me amam de verdade. Há um mês e meio, eu posso dizer que eu estou curado, já totalmente sem vontade nenhuma de beber ou de usar droga, porque é algo que só de eu pensar já começa a me fazer mal. Já começa a me fazer mal, já me traz as lembranças antigas. Então, assim, eu não quero passar pelo que eu já passei e nem fazer ninguém passar pelo que passaram vendo a minha situação. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Hoje eu estou aqui com a minha boa-braça. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que, através desse convite, venha ser lá um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo o meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da transformação total para pais e filhos. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Você precisa entender que uma pessoa viciada nas drogas, na bebida, seja qual for o tipo de vício, ela não consegue vencê-lo sozinho porque o problema é espiritual. E a maior prova que é espiritual que no momento que essas pessoas chegam até nós e dentro da palestra dos pais e filhos nós ensinamos isso e temos um momento ali que fazemos um trabalho usando a fé, então esses jovens ficam libertos. Esses jovens alcançam a transformação porque é como bem colocou a doutora que está aqui conosco. Não é só a orientação, não é só você pontuar naquilo que a pessoa precisa mudar, mas ajudá-la a mudar. Existe uma raiz, até porque nós sabemos que existem homens e mulheres que são viciados, que são drogados e que gostariam de abandonar o vício, não é verdade? mas elas não conseguem e não conseguem porque, não é porque ela não quer, mas porque ela fica pouco tempo sem usar o vício e ela começa a passar mal, ela é tomada de um nervosismo. Eu me lembro que tinha uma pessoa na minha família que ela queria muito largar o cigarro, muito, muito, muito. Então ela dizia, eu vou parar de fumar. Ela ficava duas, três horas sem fumar, ela começava a ter tremedeira, nervosismo, e daqui a pouco tinha que ir lá e pegar no cigarro. Quer dizer, é uma força maior que leva a pessoa a ser dependente daquilo. Eu não sei se isso acontecia com você, Jorge. Acontecia. Você tentava sair do vício? Eu tentei por diversas vezes, cheguei a ficar cinco meses sem usar, mas eu não comia, eu não dormia, se eu não usasse a maconha, era muito difícil, aquilo me dominava. Então quando eu voltei, eu voltei pior. Eu me lancei com mais força, com mais entrega naquele vício, e todas as vezes que eu tentava parar, eu ficava um dia, dois dias, e já começava essa fissura, essa vontade, esse desejo para usar a droga. Quer dizer, é uma escravidão mesmo. É uma escravidão. Não tem saída. Eu tentei fazer, na clínica que minha avó tinha, eu cheguei a participar dos temas, 12 passos, eu via as pessoas chegando lá, usando, mas eu saía da clínica, vinha a vontade de usar a droga. Eu entrava ali e falava, não, hoje vai ser diferente, hoje à noite eu não vou usar a droga, eu vou ir para casa, mas eu vinha a vontade, vinha o desejo. Eu ia querer dormir, eu não conseguia dormir, porque eu achava que eu precisava usar a maconha, ou cheirar a cocaína. Nesse caso, a psicologia faz tratamento também? Um acompanhamento, né, Márcio? Mas não tem como tirar o vício dele, né? Não tem como, é uma fissura, há uma dependência neurológica, física, que às vezes é necessária a utilização de remédios para diminuir a ansiedade, o nervosismo, né? Mas é algo muito forte, que domina realmente a pessoa. Então, não é uma conversa, um bate-papo, uma terapia que vai resolver. Tem uma matéria jornalística que eu vou colocar, uma jovem rica assalta um apartamento no próprio prédio. Veja. Uma jovem nascida em berço de ouro. Mora em um apartamento de luxo. Estuda em colégio particular. Nada faltava para ela. Mesmo assim, a adolescente participou de um furto ousado. Uma ação em que 650 mil reais foram levados pelos criminosos. O condomínio é cercado por muros altos. Para entrar, os moradores precisam passar o dedo em um leitor de impressões digitais. Nas primeiras imagens, a jovem e os outros três criminosos caminham na direção da entrada do prédio. A menor vai na frente. É ela quem coloca o dedo no leitor biométrico para que o portão se abra. Autorizados por ela, todos entram no elevador de serviço. A adolescente aperta o botão que leva ao vigésimo andar, a cobertura. A outra criminosa olha para cima, sabe que está sendo gravada. A menor parece apreensiva, roia as unhas. Os outros acompanhantes batem papo, parecem não se preocupar. O elevador chega ao vigésimo andar. A porta se abre, mas eles não saem. O elevador começa a descer. Pouco depois, a porta volta a se abrir. Agora, em outro andar, que não era o da residência da jovem. Os quatro saem e trocam algumas palavras. Segundo a polícia, eles foram de lá até a escadaria de incêndio do prédio. No décimo sexto andar, praticaram o furto. O apartamento ficou totalmente revirado. As imagens foram registradas pelo celular dos moradores, um casal de empresários chineses. O cofre da família, que ficava no banheiro de um dos quartos e guardava objetos de grande valor sentimental, era o principal alvo. Ao analisar os vídeos das câmeras de segurança, a polícia logo chegou à jovem da cobertura. Com dois andares e 500 metros quadrados, avaliada em 5 milhões de reais. Ouvida pela polícia, a jovem confessou. Chegou a dizer que ajudou no crime, apenas por diversão. O pai da menor assinou um termo de responsabilidade e ela foi liberada. Esse é o problema. Esse é o problema. Por isso que não conserta isso. Quer dizer, eu assaltei ou roubei por diversão. Amanhã, antes, eu matei por diversão. E é uma coisa que não tem limite. Infelizmente. Agora, se houvesse uma responsabilidade maior por parte das nossas autoridades, isso não aconteceria. Eu pergunto, o que adianta o termo de responsabilidade? Isso vai mudar ela em que? Vai resolver o problema? De que maneira? Você quer ver o que resolve o problema? Jorge, como foi que você largou o vício? Como é que você encontrou ajuda? Então, eu comecei a ter muitas brigas com o meu pai e minha mãe fazia as palestras. E depois da morte dele, eu penso que daí você despertou mesmo. Eu despertei, porque um pouco antes da morte, minha família descobriu que eu estava no vício. Uma briga que nós tivemos, ele contou tudo e eu me abri. Eu falei, ó, eu estou fazendo assalto, eu roubei, eu fiz isso, fiz aquilo. E me refugiei na minha mãe, porque eu via força nela, eu via que ela podia me ajudar. E ela frequentando já, eu fui buscar ajuda nela. E aí, quando ele morreu, foi que eu me lancei mesmo. Foi que eu comecei a participar das palestras, foi que eu comecei a me lançar para buscar a transformação da minha vida. Ela lutava por você e aí você tomou a decisão de vir. Tomei a decisão de vir participar com ela para ter a mudança, porque eu queria sair. Eu tinha buscado outras maneiras, outras formas, não tinha encontrado. E aí eu vim conhecer para saber se poderia resolver aquele problema. Tá, mas eu queria que você explicasse uma coisa, porque esse jovem viciado que me assiste agora, ele pensa o seguinte, tá, mas e o desejo do vício? Ele era viciado. Você veio aqui na palestra, ouviu a palestra e pronto, não quis mais usar droga. Como é que foi a sua mudança, o seu processo de transformação? Olha, não foi fácil. Quando eu cheguei, eu ainda tinha o desejo do vício, eu tinha vontade de usar drogas, quando eu ia dormir, eu sonhava, pensava na droga, mas quando eu participei... Foi saindo. Saiu, já na primeira palestra, eu já não tinha mais o desejo, eu criou dentro de mim uma esperança, um desejo de mudar de vida, de ser feliz, porque nas drogas eu buscava felicidade, eu buscava uma alegria, era uma alegria momentânea, mas que eu encontrava ali naquele momento. Só que quando eu vim na palestra, aquele desejo pela droga, aquela fissura saiu, e eu encontrei ali a solução para buscar uma nova vida. Quer dizer, quando você voltou para casa, você era uma outra pessoa? Eu já era uma nova pessoa. Dentro de mim, já havia... Algo já havia mudado. E as mais companhias, aqueles que ofereciam para você? Isso foi uma coisa que eu tive que... Abrir mão? Abrir mão. Eu tive que deixar, eu tive que deixar de frequentar lugares que eu ia, eu tive que deixar de ir naqueles lugares que eu gostava de frequentar, até a minha família, a minha família tinha pessoas que usavam cigarro, que fumavam, eu também fumava, então eu distanciava, eu evitava aquilo, mas dentro de mim já havia algo mudado. Eu queria aquela mudança, eu queria me lançar. E não foi fácil, foi num prazo que eu fui frequentando, participando e... Foi mudando outras coisas também. Foi mudando outras coisas, né? E quem está falando é uma pessoa que viveu. Isso é importante. Quando a pessoa vive, então ela fala com determinação, porque ela passou por aquilo. Você que é uma pessoa viciada, você que está escravo, acorrentado nessa situação, você tem um filho assim, você tem uma filha assim, não sabe mais como lidar com essa pessoa. Ora, se você prestou atenção, a primeira atitude que a mãe dele tomou foi lutar por ele na palestra. coisa que a psicologia, e com todo o respeito aos psicólogos, eu sei que existem psicólogos excelentes no nosso país, mas também tem um limite. Coisa que a psicologia não pôde fazer, nessa palestra, nesse tratamento da cura dos vícios, a libertação aconteceu. É verdade, Márcio, e eu tenho participado aqui como psicóloga de alguns programas, eu tenho visto testemunhos de jovens em diferentes temas aqui que envolvem a família, e realmente há resultado nessa palestra. Então, eu como psicóloga reconheço que realmente há resultado. E como eu disse, é uma pessoa viciada, que foi viciada. Você foi viciada, Raquel? Não, não fui viciada, mas uma coisa que eu acho interessante, é que igual a doutora Daniela disse, a psicologia, ela traz uma melhora, né, para o paciente. Isso é verdade, né, a gente vê, eu também, nos meus estudos eu vejo, a psicologia traz uma melhora, mas uma transformação não ocorre. Às vezes o pai e a mãe estão assistindo o programa, eles falam, não, mas eu levo o meu filho para psicóloga, e eu estou vendo que ele está melhorando. Mas até quando vai essa melhora? Existem a recaída, né, que é brava. Será que o pai e a mãe estão dispostos a ficar até quando, nessa tentativa de melhora? Por que ele não pensa e para? E assim, seja humilde, sabe, mas é porque às vezes o pai e a mãe, eles não querem, poxa, não, calma aí, eu tenho que amar o meu filho de uma forma correta, eu vou trazê-lo para essa palestra, nem que seja a última porta que você foi bater, porque às vezes você está cansado de ir para psicóloga, você já levou teu filho para tantos mil psicólogas, já colocou ele em casa de reabilitação, a avó mesmo do Jorge, levava ele, e o que adiantou? Não adiantou nada. Infelizmente, você pode ter batido já em várias portas e não detido resultado. Por que que você, ao invés de ficar batendo em outras portas, você não seja humilde e reconheça, não, se ele está falando, ele já passou por isso, por que que eu, então, não vou lá e tento? Nem que seja a última porta que você foi bater, o que que custa? Não vai te custar nada, as palestras são totalmente gratuitas, você vem e tenta uma transformação do seu filho, uma transformação do seu pai, uma transformação da tua família, né, se você confiou num tratamento com um especialista, por que não confiar na palestra? Você já foi viciada? Eu não, mas tem o caso da minha irmã, como eu falei, e a minha mãe usou dos mesmos artifícios que a mãe do Jorge, isso que é interessante, na época ainda não existia essa palestra, mas existia outro tipo de ajuda, né, espirituais, através da fé, e minha mãe usou das mesmas ferramentas que a mãe dele, inclusive você morava com a sua mãe, no caso da minha irmã, ela morava em outro estado, então minha mãe não tinha o mínimo de contato com ela, ainda assim ela teve que acreditar que essa mudança viria, através da fé. Eu também não fui uma pessoa viciada, mas eu vou falar uma coisa para você, preste bem atenção, assim como existe uma força que faz a pessoa ser escrava do vício, faz a pessoa viver nesse tormento que nós mostramos nas matérias, exige também uma energia dentro de você, do ser humano, que chama-se fé, e que livra você desse sofrimento, que livra você dessa situação, você já internou, você já buscou ajuda, você tem dentro de casa uma pessoa que quebra tudo, que não tem paciência com nada, se você não der dinheiro para ele comprar, ele passa a lhe agredir fisicamente, olha a sua situação, dali a pouco vai acontecer uma tragédia aí dentro da sua casa, mas há uma fé dentro de você, assim como essa fé existia na mãe do Jorge, que lutou por ele, que buscou, e hoje essa luta, esse esforço deu fruto, está ele aqui transformado, você fica assim pensando, ah, mas eu gostaria muito de ir, mas eu gostaria que ele fosse comigo, ele vindo ou não vindo, vem a você, faça a sua parte, sabe por quê? Porque tudo que você plantar, você vai colher, e se você lutar por ele, por ela, seja quem for essa pessoa, ela vai mudar, ela vai se transformar, e dentro dessa palestra, milhares de pessoas, têm alcançado ajuda, eu vou colocar mais um resultado para você, o Gisnaldo, ele era um rapaz viciado, e chegou a ser preso por assalto, Reginaldo, seu pai, os dois participaram desse testemunho, e você vai ver que a fé funciona, você vai ver a luta desse pai, e hoje a alegria dele, em ver o Gisnaldo liberto e transformado. Tudo de droga ele usava, tudo, Renato, tudo de droga, se você pensar, ele era usuário de droga. Com que idade ele começou? Com 15 anos. Comecei na escola, fumando cigarro, e 15 anos, conheci o vinho, bebida, comecei a sair para a baladinha, maconha, cocaína, e depois o estágio, que foi o crack, onde destruiu com a minha vida. Eu gostava de usar droga, eu vivia, eu estava cego, eu vivia para isso, minha vida era toda dedicada para o crack, o mercado abria, oito horas, e sete e meia, eu já estava lá em frente do mercado, para me entrar, roubar todo o shampoo, desodorante, tudo isso, cometi as assaltas no farol, tudo. Não tinha força, força definitiva para falar, não, eu vou parar. portanto que eu fui até internado, e nem as internações deram conta disso. Passou por nove clínicas de internação, e ficava em uma clínica dois meses, em outras seis, em outras sete meses, e chegou num certo tempo, e nem as clínicas queriam ele mais. Saiu de casa por três meses, morou na Cracolândia por três meses. Na Cracolândia? Por três meses. Ele se entregou a droga de uma tal maneira, que ele virou, vivia, virou midingo, midingo. Eu fui preso na Bahia, por 28 assaltos. Todo o dinheiro que eu roubava, era provício. Foi um dia, eu fui atrás dele, estava no terreno dormindo, lá com os outros usuários, eu cheguei lá, entrei no terreno e chamei ele. Falei, Ginaldo, bora para casa. Ele disse, vamos para casa, rapaz, toma um banho, você está oito dias que não toma um banho. Ele veio comigo. Aí chegou, a gente tinha um colchão lá, que ele dormia no colchão lá, a gente colocava um colchão para ele lá, e ele dormia no colchão. Aí ele ligou a televisão, e viu o tratamento, a cura dos vícios. Ele disse, ó pai, vamos nesse tratamento? Eu falei, vamos, mas você fala que vai, mas nunca você vai. Domingo de janeiro de 2015, ele veio comigo no tratamento. Eu comecei o tratamento em janeiro, aí eu fui até o terceiro domingo do começo, e depois eu não fui mais, ele continuou buscando por mim, eu piorei, eu piorei, totalmente piorei. Depois eu iniciei de novo. Quando eu iniciei, foi quando a minha mulher falou assim para mim, ó, eu vou te largar, não tem jeito, eu tenho um filho de dois anos. Então, naquele dia eu falei assim, para o meu pai, pai, uma coisa eu vou te falar, esse vai ser o último dia que eu coloco um cigarro de maconha na boca. Eu falei para ele, lá dentro do tratamento, hoje eu estou curado. Então, assim, eu nunca perdi a esperança de que eu ia ser curado, mas eu não tinha força, mas que você possa nunca perder a esperança e que você possa continuar firme e forte, não desistir. Quem frequenta a palestra Transformação Total de Pais e Filhos sabe da importância do encontro. Essa palestra é muito importante porque daí ela vem dar direção para a gente, para conduzir a família, os filhos, para a gente ter uma sabedoria para lidar com os filhos. Porque hoje está tão diferente as coisas, esse mundo. Vindo na palestra, eu aprendi mais, como lidar, algum determinado comportamento que ele tinha, eu não sabia agir. A relação da Daniela com a filha Bianca era bem conturbada. Eu sempre queria o melhor para ela, como mãe, né? Tinha algo que impedia, por quê? A desobediência, amizades, né? Às vezes vinha aquelas amizades que eu sabia que lá na frente ia prejudicá-la, ela não me ouvia. Eu era bem rebelde. No colégio era terrível, vamos dizer assim. Antigamente, em relacionamento com os pais, assim, não conseguia mal falar com eles. Totalmente, sempre brigava, discutia, não conseguia nem abraçar meus pais direito. Faz um ano que elas frequentam a palestra Transformação Total de Pais e Filhos e a diferença é notável. Eu vindo nas palestras e acompanhando pela rádio, pela TV, me deu a direção que eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que saber ouvir, tenho que saber ser mais mãe. Hoje em dia, eu escuto mais minha mãe, meus pais, eu abraço, beijo, falo, pai, mãe, eu te amo, até brinco. Um dos maiores aprendizados que eu aprendi nessa palestra foi aprender a ter paciência e mais amor. Antes de eu chegar aqui, minha família não era assim unida, né? Não tinha aquela união, principalmente o meu irmão do meio. Ele era aquela pessoa que ele chegava em casa calado e saía muda, era agressivo, ele não tinha comunicação, ele não tinha aquele entrosamento com a família. E ele chegou assim num ponto que do dia pra noite, depois do falecimento da minha avó, ele tentou suicídio quatro vezes. Para Edna, o problema estava nos pais. Eu creio que seja por isso, por não ter aquele laço familiar, aquela coisa de carinho, de atenção, isso. Porque ele era muito fechado, demais. O irmão estava viciado em drogas e a família deixou de acreditar na recuperação do garoto. Todo mundo falava que não tinha jeito, que era melhor deixar ele morrer, que era melhor ir embora logo, que ele estava sofrendo, que a família estava sofrendo, só que eu não aceitava aquilo. Eu falava assim, não, como que ele vai morrer desse jeito? A jovem começou a frequentar as palestras Transformação Total de Pais e Filhos. Ela ouviu as dicas e colocou em prática. Ninguém conseguia se aproximar, todo mundo tinha medo de se aproximar dele. E pra ajudar, eu tive que começar a falar com ele. Foi onde eu comecei a ter essa aproximação. Com essa atitude minha de eu me aproximar dele, de eu falar com ele, de eu apoiar ele, de eu mostrar que eu estava do lado dele, que tinha jeito, a minha família toda foi tendo essa mesma atitude. Tanto que chegava em pontos que ele passava mal, que ele entrava em desespero, era... Todo mundo vinha, não, vai lá, fala com ele. Eu que chegava e falava com ele. Hoje foi totalmente transformado. Hoje, pra uma pessoa que entrava em casa muda e saia calada, hoje ele brinca, ele conversa, ele participa das reuniões, nas reuniões familiares que tem, ele vai na minha casa, porque eu sou casada, ele vai na minha casa, coisa que ele não fazia, ele conversa, ele fala dos problemas dele, e hoje ele é uma pessoa totalmente transformada. No caso, de Cheyenne, era diferente. Apesar de não ter nenhum histórico de vício dentro de casa, a jovem era obrigada a conviver com a mãe que tinha depressão. Além disso, ela havia vultos. Antes de eu participar da palestra, a minha mãe tinha depressão, eu era muito nervosa, ouvia vultos, ouvia vozes. Tinha uma família totalmente destruída na parte de saúde, tinha uma saúde destruída. Com as palestras, esses problemas foram desaparecendo. Foi mudando, eu já não via mais vultos, não via mais vozes, a minha mãe se libertou da depressão, então houve uma mudança. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão. Nesse domingo, portanto, nós estaremos nesta palestra dos pais e filhos e determinando a cura de todos os viciados. Se você quiser, às 18 horas, aqui na Zona Leste de São Paulo, Avenida Celso Garcia, no número 605 e lembrando que você não vai pagar absolutamente nada. Eu quero agradecer ao Jorge a sua vinda aqui no nosso programa, quero agradecer a psicóloga e que fique aqui bem esclarecido. Nós não somos contra psicólogos, psiquiatras, nós respeitamos os profissionais, sabemos que em muitos casos a psicologia acrescenta ajuda, mas tem casos realmente que não tem o que fazer. É isso, Márcio, nós estamos dispostos a ajudar, a contribuir com a ciência, com os estudos, mas realmente a psicologia é limitada. E aí entra então essa palestra dos pais e filhos que tem ajudado tantas pessoas. Agora, eu quero colocar um convite do filme Os Dez Mandamentos. Já comprou o seu ingresso, Bianca? Já. Também, Raquel? Com certeza. Nós já temos o ingresso garantido, esse filme estreia nesse mês de janeiro nos melhores cinemas do Brasil. Os filmes têm o poder de despertar emoções. mas todas elas na verdade não trazem benefícios nenhum, proporcionam apenas sentimentos passageiros que não agregam valores em sua vida. Prepare-se. Agora, em janeiro, um filme que mudará a sua vida. A história do povo escravizado. São apenas bebês ou vermes. Vermes hebreus. Que por meio da fé alcançou a liberdade. Chegou a hora de irmos em busca da nossa liberdade. Uma mega produção da teledramaturgia. Agora, nas telas dos cinemas. Vamos, Massacre. A mobilização já começou. De norte a sul do país, filas se formam nos cinemas. Somente na pré-venda em todo o Brasil, milhares de ingressos foram vendidos. Um filme que marcará a sua vida. Viemos enfrentar a fila para garantir o nosso ingresso. vêm correndo antes que o medo de acabar. A obra é maravilhosa, é singular. Esse filme vai ser um marco na vida de muitas pessoas. Que emoção que não vai ser. Dia 28 de janeiro em todos os cinemas do Brasil. chegamos ao final de mais um programa Escola do Amor Responde trazendo hoje um tema especial de pais e filhos. Voltamos na próxima semana. de aprecio. Uma ótima show. É o most inteligente show na televisão. Tchau, tchau.